Você tá diferente Acho que entendi É o tempo que nos separou É verdade que chegou ao fim Tô ao sentir distante Noutro universo Mais sensível, impossível De coração incerto O tempo foi voando Cada vez menos perto Erere As noites de paixão Vigam para trás Não sei onde vai Se eu sei Que eu vou guardar Entre o céu e o mar Um pedaço desse amor sem fim Um pedaço desse amor sem fim Um pedaço desse amor Eu tô diferente Acho que entendeu É o tempo que nos sufocou O silêncio entre os dois cresceu Erere Erere As noites de paixão Ficam para trás Não sei onde vai Mas se eu sei Que eu vou guardar O céu e o mar Um pedaço desse amor sem fim 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 Se gosta de mi pulo Cada palavra E tus pies Não dices nada Tu mirar está No vim em nada Te hambre Ver Ata Me ouina Redonda Sin ronda Fica Estás fixando Transcrição e Legendas Pedro Negri